Ata da centésima terceira sessão, ordinária 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 da Sobre o uso da palavra, falaram os senhores deputados Gerardo Dias, que levantou a questão de ordem do José Macarim e do Carlos da Silva, que fez reclamação com respostas da presidência. Ocuparam a tribuna as senhoras deputadas Maria Ângela Duarte e Maria Lúcia Prante. Para levantar a questão de ordem, usou a palavra o senhor deputado José Macarim, o que seria encaminhado à presidência efetiva. Esgotado o tempo, passou o sombrante expediente. Hoje, sucederam-se na tribuna os senhores deputados Paulo Teixeira, Maria Ângela Duarte, Silberto Massimente e Herardo Dias. Pela ordem, pelo artigo 82, se exulta a palavra, o senhor deputado Márcio Araújo. Pela ordem, o senhor deputado Herardo Dias, manifestando a concordância das lideranças, requeriu o levantamento dos trabalhos. A presidência aditou matéria para a ordem do dia da sessão número 104. Antes de definir o pedido e levantar a sessão, às 16 horas e 34 minutos, a presidência lembrou a convocação para a sessão solene de hoje, em comemoração ao centenário da Academia Brasileira de Letras, convocando aí os votos parlamentares para a sessão ordinária desta terça-feira, a hora regimental com a ordem do dia já conhecida. Está lidarata a sua presidência. A presidência agradece, nobre deputado Paz de Lima, e passa a nomear as autoridades e personalidades presentes nesta sessão. O excelentíssimo senhor deputado Vanderlei Macris, representando o excelentíssimo senhor Mário Calva Júlio, governador do estado de São Paulo. Senhora Nélita Pinhão, presidente da Academia Brasileira de Letras. Sua magnificência, o senhor professor Dr. Flávio Favas Moraes, reitor da Universidade de São Paulo. Senhor Arnaldo Vizquier, secretário-geral da Academia Brasileira de Letras. Senhora Lígia Fagundi Ternes, membro da Academia Brasileira de Letras. Senhor João Sáquio Moura, membro da Academia Brasileira de Letras. Senhor Miguel Rear, membro da Academia Brasileira de Letras. Senhor Asadir Mohamed, conso-geral da Costa Rica. Senhora Dora Silvia Cunha Bueno, representando o excelentíssimo senhor Cunha Bueno, deputado federal por São Paulo. Monsenhor Victor Niquelzburgo, representando sua eminência reverentíssima, D. Paulo Maristuário, cardeal do serviço de São Paulo. Senhor professor Solon Borges dos Reis, representando o excelentíssimo senhor Celso Pitta, prefeito do município de São Paulo. Senhor Coronel de Artilharia Eleazar de Oliveira Almeida, representando o excelentíssimo senhor general de exército, Gilberto Oliveira Brasileira Brasileira, comandante militar do Sudeste. Senhor Coronel Intendente Doderleide Castro Cate, representando o excelentíssimo senhor major brigadeiro do ar, João Gerardo Lopes Melo, comandante do quarto comando. Senhor Alas Wallace de Oliveira Guierelli, representando o excelentíssimo senhor doutor Renato Martins Costa, presidente do Tribunal de Contos do Estado. Senhora Martinsa Nogueira, representando a excelentíssima senhora Tereza Roserli de Obaio da Silva, secretário do Estado da Educação. Senhor João Gomes, representando o excelentíssimo senhor Dimas Ramalho, secretário do Estado da Habitação. Senhor doutor José Francisco Leiro, representando o excelentíssimo senhor doutor Luiz Paulo Braga Brown, delegado-geral da Polícia Civil. Senhor doutor Jair Gonçalves da Fonseca, representando o senhor doutor Guido Antônio Andrade, presidente da OAB Sessão São Paulo. Senhor Francisco Guimarães do Nascimento, presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes, delegado de Polícia. Senhor doutor Nemer Jorge, ex-delegado-geral de Polícia. Senhor doutor Shouji Miyaka, diretor do Departamento de Administração da Delegacia-Geral da Polícia de São Paulo. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Esta sessão serena foi convocada por esta presidência com a finalidade de comemorar o centenário da Academia Brasileira de Letras. Convido a todos os presentes para, em pé, cantarmos o hino nacional executado pela banda e pelo coral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Convido a todos os presentes para, em pé, cantarmos o hino nacional executado, com as margens básicas, com o povo herói furgado, retumbante. E o sol da liberdade, raios fúdidos, brilhou no céu da pátria neste instante. Seu peor, desta igualdade, conseguimos conquistar com graça forte. Seu peito seu, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, teu cargada, salve e salve. Brasil, o sol imenso, o raio pílido, é amor e esperança a terra desce. Sim, teu formão do céu, risor e língua, a imagem do cruzeiro, esclarece. Digante pela própria natureza, as velhas fortes, lágrimas do poço. Entre o mundo de esperança, a grandeza, a terra do nada. Entre outras mil, é o Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol, é esmã, a gente, pátria amada. Os filhos deste sol, é o Brasil, ó pátria amada. Deitado eternamente, meu se espreito, ao som do mar e a luz do céu profundo. O cura do Brasil, o lão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra, mais clarida, seus sonhos e filhos, cantos em gastronomia. Do que a terra, mais clarida, seus sonhos e filhos, cantos em gastronomia. Do que a terra, mais clarida, seus sonhos e filhos, cantos em gastronomia. Do que a terra, mais clarida, seus sonhos e filhos, cantos em gastronomia. O que a terra, mais clarida, seus sonhos e filhos, cantos em gastronomia. Do que a terra, mais clarida, seus sonhos e filhos, cantos em gastronomia. O que a terra, mais clarida, seus sonhos e filhos, cantos em gastronomia. Senhor presidente Paulo Kubayashi, nobre deputado e companheiro Wanderley Macris, que nesse ato também representa o nosso governador de estado, Mário Covas, presidente Nera da Pinhon, que representa nesse ato a Academia Brasileira de Letras, meu reitor, reitor da nossa Universidade da USP, Flávio Fava, em nome de quem eu gostaria de saudar as demais autoridades presentes nessa cerimônia. Acadêmicos, companheiros, amigos, imprensa, é com uma imensa satisfação que nós ocupamos essa tribuna para, em nome do Partido da Social Democracia Brasileira, saudar esse evento. Essa feliz iniciativa do nobre deputado Paulo Kubayashi, que neste momento, marca na história dessa casa, o centenário da Academia Brasileira de Letras. Num dia, ou num momento, em que a cidadania ainda se ressente da perda de um dos grandes brasileiros que nesse século puderam recuperar ou representar também essa cidadania e nacionalidade desprovida de outras pessoas com a mesma magnitude. Eu falo do Betinho, que ontem, depois de uma luta penar, de uma luta prolongada, não nos deixou, mas deixou um legado que com certeza será seguido por tantos outros que acredito que têm um dever e uma missão a cumprir por este país. Da mesma maneira, poucas instituições, poucas entidades, poucas organizações têm uma história tão rica, uma história tão importante como a Academia Brasileira de Letras. Eu diria que provavelmente apenas vou haver uma história tão importante nesse país, porque justamente é na Academia Brasileira de Letras, muito mais do que no chá, mas eu diria, na sua memória, na sua luta, nos seus escritos, na história dos imortais que ali se reúne, o Brasil recupera um pouco da dignidade, recupera um pouco da sua trajetória. E seguramente ali, ou através dos seus membros, o Brasil pode se igualar, diferentemente de outros campos, com as nações mais adiantadas, mais avançadas do nosso planeta. Portanto, Sr. Presidente, em nome da socialdemocracia, nessa casa, eu queria cumprimentá-la por essa feliz iniciativa e de dizer que como brasileiro e como paulista, mas sobretudo como alguém que ama as letras e amando as letras seguramente alça o bolso em nome da liberdade, eu queria cumprimentar na pessoa da nossa presidente, a primeira, se não me engano, a ocupar tão honroso posto num país onde as mulheres têm muitos, com muitas lutas ainda por travar. Mas é muito bom saber que entre os imortais, o imortal agora fala por todos nós. E esperamos que nas suas palavras, que nas palavras da academia, o Brasil possa continuar caminhando com segurança por um trajeto, por um caminho. muitas vezes tão tortuoso, pantanoso, mas que seguramente, pelas suas vozes e pelas suas ações, se tornará um pouco mais ameno, um pouco mais bonito, mas sobretudo, muito mais poético. Viremos agora, interpretado pelo coral da Polícia Militar de São Paulo, toda esperança e perdão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É SOMENTE DEUS Toda de esperança, de certeza e de afirmação, é a nossa vida, uma eterna e feliz canção. É o momento, todo sorriso, é juventude, sonho, amor, vidas palpitantes a exaltar o hino de louvor. É o momento que os anseios de nossas almas armoneram. Ó Senhor, meu Deus, neste momento é somente Teu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O senhor, solicito do coral que fique no próprio gravado mesmo e passa a palavra ao nobre deputado Edson Ferrari, líder do Partido Liberal, Falarar Nobre de Sobacata. Senhor presidente, autoridades já nomeadas por vossa excelência, nós subimos a esta tribuna para destacar que nesta noite a Assembleia Legislativa de São Paulo se ilumina para prestar esta justa homenagem. O Centenário da Academia Brasileira de Letras, aqui em Saldão, na pessoa da sua presidenta Nélida Pinhon. A Polícia Militar é uma outra organização centenária e aqui está, para homenageá-los. A Academia Brasileira de Letras e a Polícia Militar de São Paulo têm o seu passado secular, trabalho e dignidade. A Academia Brasileira de Letras tem o seu decano, jornalista Barbota Lima Sobrinho e a PM. Tem aqui presente o médico, o coronel Paulo Correia, que serve a Academia Brasileira e aqui está também o decano da Polícia Militar aqui presente. A Academia Brasileira de Letras tem o coração do passado e suas letras, suas ideias estão presentes. E a Polícia Militar de São Paulo se atualiza, buscando cada vez mais estar próximo da sua população, selecionando seus cadetes através da FUVESC, se modernizando através de cursos do exterior. Recentemente, ainda este mês, cadetes vieram da Academia de Linópolis, nos Estados Unidos, se aperfeiçoando. A Academia, se a Academia Brasileira de Letras teve por algum momento, alguém que não a compreendesse, alguém que teve um comentário não muito feliz. A Polícia Militar está aqui também, saudando os imortais, mas ela também tem o seu trabalho cercado por muitas incompreensórias. Se Nélida Pinhon é a primeira no mundo, é a primeira mulher no mundo a presidir em uma Academia de Esporte, a Polícia Militar de São Paulo, aqui representada, ela amplia todos os seus quadros femininos e a Polícia Feminina. Nesses últimos dias, duas mil mulheres vão integrar e usar essa gloriosa farta da Polícia Militar. A Polícia Militar aqui presente, os deputados que aqui estão, com muita honra, saúdam os imortais da nossa Academia Brasileira de Letras, e, sem dúvida alguma, esta que é a primeira sessão solene deste porte, vai ficar marcada nos anais desta Casa como a primeira de uma série de homenagens justíssimas que serão apresentadas, que serão feitas aos integrantes da Academia Brasileira de Letras. Como deputado e como integrante da Polícia Militar, aqui estou, saudando todos os senhores, e a Polícia Militar mandou para cá o que ela tem de muito bom, que são os seus cadentes. É a nossa força jovem, que aqui está, dizendo aos senhores da Academia Brasileira de Letras, muito obrigado pelo muito que os senhores fizeram por São Paulo, pelo Brasil e pela nossa cultura. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer as palavras do deputado Ferranini, que, além de deputado e líder governante nesta Casa, também é um oficial coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ouviremos agora, travesia de Milton Nascimento, interpretado pelo coral da Polícia Militar. Ouviremos agora, Ouviremos agora, Ouviremos agora, Ouviremos agora, Ouviremos agora, Música 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 Quando você foi embora A colaboração deste livro para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, vamos ouvir Roda Viva, Chico Buarque de Alana. Música 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 que é, sem dúvida, um palito sexto do país, sístole e diástole dos impulsos das rotas humanas, para o qual confluir o Ocidente e o Oriente, todas as etnias, as instâncias humanas, em obediência a fecundo fluxo imigratório. São Paulo, que hoje nos alberga com extremada hospitalidade, é uma fascinante geografia. Por suas paragens circulam sonhadores, seres utópicos, ansiosos por criar uma terra de oportunidade, de trabalho, onde um lar que se erga, assegura o conforto e o repouso dos homens. Este São Paulo, cidade e estado, que protela em admitir a morte da aventura humana. Sob esta abóbora urbana, em meio ao conglomerado dos seus municípios, um conjunto que certamente excede a imaginação social, a vida oscila, dia e noite, entre o trabalho e a paixão. Cada estágio de sua história, ao enriquecer a cartografia brasileira, desce algo de dura de uma narrativa que incita a imaginação e oferece-nos um constante material de vida e de arte, de uma substância que corresponde à enigmática demanda de São Paulo, graças a qual ganhou o Brasil, memorável e primorosa de genealogia artística e intelectual. O que nos permite aqui destacar, justo quando a Academia Brasileira de Letras é homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os nomes de quatro grandes intelectuais paulistas que valem parte desse panteão brasileiro que é a Academia Brasileira de Letras. Todos eles intelectuais e criadores que, onde estejam, honram São Paulo, o Brasil e a casa de Machado de Assis. Nesta Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a sombra do que é regional e nacional, donos de um repertório que desemboca no universal, identificando em todos nós, brasileiros, uma genealogia constituída de marcas de origem sedimentadas na língua, na história, na memória comum a todos nós. Seguros ingredientes que costuram o Brasil para sempre e formam aqueles riscos de bordado que a vida progressiva e atemporal, fabricante de memórias, imprime aos enredos privados e coletivos. Senhor Presidente Paulo Kobayashi, senhores deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, senhoras e senhores, agradeço como ouvida ao Presidente Paulo Kobayashi, legislador e educador de méritos amplamente reconhecidos, a homenagem que presta, junto com seus ilustres pares à Academia Brasileira de Letras. Por motivo de tal honra, o Acadêmico Arnaldo Nisquier, secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, os acadêmicos de Miguel Reale, Lígia Fagundes Teres, João de Escatimburgo, Sábato Magalde e eu, encontramos-nos hoje entre os senhores, cientes de que, havendo os seres humanos inventados os rituais, as cerimônias, buscaram, por meio destas mil formas polidas, deter as manifestações da barbárie, fortalecer o processo civilizatório. Sob a custódia, pois, de crença tão generosa e necessária, aceitamos, em nome da Academia Brasileira de Letras, por motivo do seu primeiro centenário, esta comovedora homenagem. Muito obrigada, senhor presidente. Selequisto, senhor deputado Wanderlei Macris, para representante, selequisto, senhor governador Mário Gómez, senhora Néria Damião, presidente da Academia Brasileira de Letras, sua magnificência, professor Flávio Fábio de Moraes, feitor da Universidade de São Paulo, senhores acadêmicos, professor Salmo Jorge dos Leis, representante do senhor prefeito, deputado desta casa, de mais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Sinto uma gratidão, uma alegria e um orgulho imenso em saudar, em nome da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Academia Brasileira de Letras, representada pela excelentíssima senhora acadêmica Néria Damião, sua presidenta. A presença da primeira-dama das letras brasileiras é um emblema vivo da celebração do centenário da mais importante entidade cultural do Brasil, a Casa de Machado de Assis. Escrever a liturgia da salvação dentro dos gênios da literatura brasileira é um pecado capital, do qual, desde pronto, peço mil perdões e não benitências. Os laicos merecem complacência, mas reconheço que mais assisado seria não só testemunhar e ouvir. Faço, pregulamente, uma produção de fé. A nossa presença neste conto, Colégio Magnífico de Personalidades, revela o sentido de fraternidade e cooperação solidária entre pessoas que acreditam na unidade da raça humana e no direito dos seres humanos viverem com honra e dignidade. Quando digo que os membros da Academia Brasileira de Letras são os gênios que a história do Brasil vem recolhendo, com um grande saco, há uma centúria, não cometo nenhum pecado. Que gênios são esses? São pessoas que se dedicam à arte da ligadura a mais sutil das formas de expressão do espírito humano. São pessoas que, enxergando mais longe e mergulhando mais fundo que as outras, no ato de decifrar a condição humana, possuem uma taba de valores étnicos diversas demais e uma energia suficiente para pôr em execução esta visão extraordinária e esses valores de maneira mais conveniente, as suas qualidades específicas. Ora, direi-lhe, definir um gênero, é certo, pelo destes centros. Como? Mas, de qualquer modo, usaria dizer que gênero é aquele que possui e domina absoluto na técnica. Mais alguma coisa. Este algo mais pode ser interpretado nos mais variados motivos. O dedo de Deus, a inspiração, a perseverança, a autofagia, a paixão, a vida e ao mundo. Este algo mais é um calendoscópio. Não seria pedra filosofal? Da forma que a obra de arte é maior do que a opinião estética, a arte da literatura é maior do que qualquer edição. Seria a catarse de Aristóteles, um ritual de purificação, bem representado por Guilherme, quando escreveu Werther, Werther, ou a sublimação de Freud. Estaria exato o Coelho Neto quando definiu, literatura é o conjunto de composições literárias com que os homens de gêneros deixam, através dos tempos, os traços indelébrios da marcha da humanidade. O Marquês da Cruz dizendo, literatura é a alma de uma nação em prós e versos. Ou ainda a definição cinzelada por Manuel Bandeira, com o rigor germânico, a clareza latina do sul e igualado de nossa lusofonia. Literatura é a arte que se explique por meio da palavra. Romanciar. Contar não é falsear, é arte pura. Graciliano Ramos tentou-se com a capacidade de fabulação de José Luiz do Leio ao descrever a vida nos vulcanos da capitão de Pernambu, sem ter convivido com seus habitantes. É que Graciliano não comprevia romance sem base na observação de fatos. Somente a arte pode mergulhar intensamente de olhos abertos nas ondas da vida e do mundo. Acredito, sim, na exatidão de todos esses conceitos sobre o que é literatura. A continuidade da vida. Eis o que procuramos na arte da literatura. Por meio do sopro poderoso e da fecundidade nos botarmos esses gêmeos escritores. Os escritores estão à vanguarda, ajudando a abrir os caminhos, a ordenar a caravana humana. Esta é a receita ática do general Gritos da Cunha, escrevendo em 30 de junho de 1905 a um editor de uma revista literária. Assim, muito em breve estarei de novo, reatando meu duelo trágico com o deserto. Ó, vaidade! Não sei se ainda aquilo farei, mas não importa. Obedeço ao meu belo destino de caçador de perigos e à imperme visão e ilusão. Ser útil a nossa terra, que merece tudo. Veja-se a saga heróica do personagem Madruga, da obra A República dos Sonhos, da escritora verga, idealizando-nos as filhas do futuro, com coragem moral inescentível, um Brasil de verdura e de ideidade. Nesse personagem freme uma grande alma, um campo secular de assonância soberbamente livre, uma pavana imortal, evanescente música e louvor ao sonho, solene, grave e bela. Nélida, em sua consciência sensível, tal como um prisma exposto à luz, reflete seu apostolado espírito, aos homens, ao gênio da raça, à vida e ao mundo. Se Velázquez inventou a luz líquida no disco das cores da sua paleta mágica, Nélida avião, escreveu luminosamente o sonho de Madruga. É da escritora Nélida a divertência. Nós, escritores, precisamos ficar alertas. Não nos deixamos seduzir pela convocação do mercado, mas sim pela convocação da arte. A romancista de A República dos Sonhos, em seu livro O Ponto de Cada Dia, revela-se em muitas passagens do gênio de Machado e de Assis. Nesses dois livros citados há uma linha em conto súltio, igual àquela que vai dar culpa por uma de uma nave, preparada para as grandes navegações. Uma linha mestra chamada universalidade. As obras estão tecidas por essa linha. São obras universais. O caráter da imortalidade e da obra de arte, prisão, chama-se universalidade. Machado e de Assis, patrono da Academia Brasileira de Letras, foi o responsável pela abertura de sua primeira sessão solene, 20 de junho de 1897, às 20 horas. Desta data até o presente, 252 gêmeos da literatura constituíram a universaria que identificou a casa de Machado e de Assis. Consagrado escritor Carlos Coelho. Em recente palestra na Academia Brasileira de Letras, apresentou Machado e de Assis como o verdadeiro herdeiro da tradição novelística ibero-americana iniciada por Miguel de Cervantes. Diz-se Coelho. Machado é o nosso marmo novelista e assume a missão de Cervantes. A missão de La Manche é uma América onde ser negro era ser bárbaro e ser espanhol era ser retrógrado. Por isso, Memórias Póstumas de Barastuba é o grande romance islano-americano do século XIX. Machado escapou das armadilhas do realismo e do romancismo e seguiu a linha de grande tradição criativa de Diderot e Cervantes. A Academia Brasileira de Letras continua sendo a guardiã da alma nacional. Cabe a área, também como diria José Monteiro, impedir que para salvar o corpo não se mate a alma da nação. Barbosa Lima Sobrinho, que é a mais petroacil, a prova de que se leva muito tempo para se ficar jovem e tem o seu nome lembrado toda vez que se isso é o pavilhão nacional. Trapeado a nossa bandeira, lembro ao vento o seu nome. Apenas para citar o momento da marcha civilizatória da humanidade, lembro os fins do século XVIII, a que os vitoriadores chamaram de a época da Revolução Industrial. Da mesma forma que mais fundo na história, já tiveramos a época do Renascimento ou da Renascença. Com a Revolução Industrial, uma série de invenções trouxe avanços significativos à história das gêmeas. Quando chamo a lembrança à época da Revolução Industrial e da Renascença, falo das invenções de sempre. Se é verdade que navegar é preciso, viver não é preciso, estamos diante de uma nova época de invenções na Academia Brasileira de Letras. A escritora Nélia Carinhão é a primeira mulher a presidir em todo o mapa do mundo de uma Academia de Letras. Acabou-se o tempo do discurantismo, transvestido de preconceito, vigente dentro dos alvores da humanidade. Em 1976, após 80 anos de vigência, o artigo 17 do Regimento Interno da Academia Brasileira de Letras recebeu o ventrilo da modernidade. Foi abrogada, sem cruz nem coroa. A história permitia, a partir daí, que as mulheres pudessem ser membros eleitos da Academia. Raquel Queiroz iniciou o reivindicado. Raquel foi a primeira mulher a ser eleita para a instituição. Para que esse fato acontecesse, a história nos mostrou Catarina de Heraldo, ou a Rainha Cristina da Suécia, e numerosas heroínas anônimas que se disfarçavam de homens para servirem como soldados marinheiros em defesa de seus ideais. Em 1997, os Estados Unidos da América do Norte têm, na pessoa de Sra. Madeline Albright, a primeira mulher a ocupar o cargo de secretário de Estado. Em 1935, esta Assembleia recebeu, pela primeira vez em sua história, duas mulheres deputadas. Foram elas Maria Tereza Camargo, Maria Tereza Nogueira e Azevedo. No campo político do Brasil, hoje, temos 288 mulheres perfeitas e mais de 5 mil vendedoras. No judiciário, cerca de 25% dos juízes são ocupados por mulheres. Na medicina, 33% são médicas. Escritora Nélida, que não é eleito em 1996, é uma presidenta inventeira, como a mídia carinhosamente a tem chamado. Com ela, se inicia a nova era de descobrimentos na academia, ou como a própria presidência diz, época do mudo reconhecimento para que as pessoas apalpem o coração produtivo da academia. E, continuo, temos feito exposições das academias regionais, ciclos de palestras internacionais e conselhos. Vamos lançar no CDRUM, o RobPage, um livro de artes sobre o centenário. Começamos a informatizar a biblioteca em outubro. Inauguraremos o Centro de Memória da Academia. Vou fazer uma pergunta. A própria invenção não será curação de esforços e assuntos seculares, senão minerais? O sentimento bem antes do pensamento. A arte sente, ou talvez a arte presente. E se Osimuth tomou a direção de novas descobertas, indicando, quem sabe, o norte magnético da academia sueca, na capital de Terbólia dos Líquidos, haverá de chegar a laurea do Prêmio Nobel de Literatura, que muitos escritores brasileiros, que seus dotes literários excepcionais consagrados mundialmente, são de amundo merecedores. Neste momento, para representar esta magnífica, preia de merecedora da consagração universal, cito, por exemplo, o nome do acadêmico Jorge Amado. Jorge, ao ser recebido na academia, disse que seus personagens são pessoas simples do povo, mestres de saberes, pescadores, mestre Emanuel, Maria Clara, Lívia e Cunha, e sua ansiosa espera da morte no mar, negros e mulatos, o pai de Santos, Jubiabá, Jubiabá, e o negro e o baldino, Rosendá, Rosendá, e o gordo, crianças a dondolá, os capitães de areia, trabalhadores dos cantos de cacau, e rujos coronéis de repetição em punho, rei das gafieiras da Bahia, Quintas, Quincas, Verda, Lata, Gabriel, feita de cravo de cabelo, canela, e o comandante do longo curso Vasco, Moscoso de Aragão, que amava sonhar e comandava os dedos. Paulo Tavares é quem desenhou com nitidez as personagens de Jorge Amado. Na medula de sua extensa em genial literatura, Jorge Amado carrega a solidariedade para com o ser humano, a procura de liberdade, a liberdade de sonho. Jorge nos fala de uma ética superior, o que de mais universal do que a solidariedade e a liberdade de sonhar. Jorge, por sua universalidade, prova o que Tobias Barreto disse sobre os romances. O romance não é a vida, em ponto pequeno, porém, a vida em ponto grande. O sexto rei de Portugal, do plantador de Nauz Ável, do livro lírico de D. Vinícius, se afirma, só não fez o que não quis. Acredito que um dia se repetirá, de nele reunião, só não fez o que não quis. Como se vê, a academia não é um mazoléu, onde se oficia os cultos, abuínas ou museu, ou um redom a fechar, que para lá não, confiscado de suas vidas pessoais para a vida da história nacional, acrescentam a fazer esse posterno compromisso. Não. A Academia Brasileira de Letras é uma casa aberta, onde os imortais praticam o jogo da mortalidade, a aventura do homem sobre a terra, conduzido pela razão e pelo sonho, vivendo uma vida completa, e hermanados pelo mesmo ideal de verdade, e o imperativo de partilhar, a mão cheia das maravilhas do conhecimento. A academia é um palmo sagrado de terra, onde o senso moral é a pedra de toque. Quando não muito longe da linha, nos meios dias de verão, as garças levantam a poeira, e a simetria de seus movimentos se tornam plásticas, no interior da academia pode-se ver um clarão, como uma lâmpada sagrada incandescente, no instante em que o poeta chamado João Cabral de Merulé, declara para a eternidade seu sonho humanista. Poder dizer que o homem é sempre a melhor medida, mas que a medida do homem não é a morte, mas a vida. A academia vive sobre a bênção do Cruzeiro do Sul, que é no céu o retrato de Santa Cruz de Cristo, o mais democrático dos estandares da terra. No seu interior vivemos escritores que enriquecem o patrimônio moral da nação e de toda a humanidade. Se toda obra de arte é o efeito direto de algum ideal humano, no palmo sagrado de terra da academia, ninguém traz o seu ideal. Lá não há lugar para não ser raceto infiel, pois quem traz o seu ideal, pega contra a luz. Chegando à porta da academia, ainda se pode ouvir os versos imortais de Guilherme Dalmé. Não precisas bater quando chegar. Toma a chave de perna que encontrares sobre o pilar, ao lado da cancela, e abre com ela a porta baixa, antiga e silenciosa. Entra. Aí tens a poltrona, o livro, a rosa, o cântaro de barro e o pão de trigo. O cão amigo pousará dos teus joelhos à cabeça. Cada um dos membros da academia é apóstolo de boa vontade, defensor dos valores éticos humanos, representa aquele termos, expressão de Aristóteles, que indica como o ser humano deve agir com parceria com o seu mundo. Respeitar a dignidade do planeta, objetivo natural de cada servido da Terra. O Brasil acompanhou a celebração do centenário da Academia Brasileira de Letras, dia 20 de julho. Com os rituais vestidos de uma verdadeira epifania, foi uma festa férica, como haveria de dizer o poeta imortal Cassiano Ricardo. Comemorou-se a data, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília. Nesta noite, a comemoração é aqui, neste território livre do povo. Dia 24 de julho, houve o lançamento do selo alusivo do centenário da Academia, pelos correntes, e da medalha comemorativa pela Casa da Moeda. Hoje, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, longosamente, recebe na pessoa de sua presidenta, Brasão da Academia. Pela primeira vez em sua história, essa Assembleia, presidido por um modesto professor, se irmando aos festejos nacionais, por meio de uma sessão sorelha. E como toda palavra lida, por ser energia, passa a fazer parte integrante de todas as forças vivas da natureza, quero-se dar o nome em cada um dos membros atuais da Academia Brasileira de Letras, para que este plenário os guarde para todos sempre. Bernardo Herpes, Tarcísio Padilho, Erwin Tursad, Carlos Mejado, Raquel Queiroz, Barbosa Lima Sobrino, Sérgio Correia de Castro, Carlos Chagafir, Ledo Ivo, D. Lucas Moreira Neves, Sérgio Paulo Vanet, Miguel Rear, Lígia Fagundi Ternos, Antônio Coais, Arnaldo Mischier, Marcos Almir Madeira, Aurélio de Lira Tavares, Dias Louros, Ivo de Tanguí, Jorge Amado, Sábato Magal, Alberto Benanço Filho, Marcos Vinícius Vilassi, Eduardo Portela, Oscar Dias, Josué Monteiro, Nero e Damião, Geraldo França de Lima, Ariano Suassu, Afrano Moutinho, João Paulo do Ribeiro, Cante do Mendoza de Almeida, João dos Catimburgo, João Cabral de Mernoné, José Sardê, Roberto Marinho, Celso Furtado. Há na música a expressão como um brilho, para gizar que o trecho deve ser executado com venência ou com força que tome os ruas em muitas de suas soladas. É assim que a escritora D. Damião preside a Academia Brasileira de Letras. Com brilho. Muito obrigado a todos. Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.